que são duas, porque nós temos aqui a foto dessas lideranças políticas que aqui estão e tem outra aqui atrás, que diz muito sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós representamos nessa foto está ali o nosso companheiro Leonel Prisola um dos maiores líderes políticos da história do Brasil em todos os tempos que eu tive a alegria de conviver, de conhecer e de conviver com seu neto, o Prisola Neto como deputado federal, uma inspiração de quem lutou a vida toda do mesmo lado nós temos o nosso companheiro Neiva Moreira uma referência da oposição, da luta anti-oligárquica, democrática no nosso estado nós temos o nosso companheiro Chico, e diz muito a foto porque ali ele ainda estava de cabelo preto, de barba preta gordo ele sempre foi, estava gordo e hoje ele está aqui, com o mesmo peso, mas já de cabelo branco, barba branca mas isso não é ruim não, porque significa dizer que ele está mais experiente e mais sabido como esse momento hoje mostra então, é essa sabedoria que a vivência traz, que trouxe até aqui até esse momento e no centro da foto está um companheiro, e eu posso chamar de companheiro um companheiro que merece sempre o nosso aplauso que é que é o companheiro governador Jackson Lago que recebe a nossa homenagem nós caminhamos juntos em 2006 e em 2010 em 2006, no primeiro turno nós marchamos junto com a candidatura de Edson Vidigal candidato do PSB naquele momento com nosso apoio e no segundo turno a partir da construção feita por José Reinaldo estávamos todos juntos no palanque de Jackson Lago e vencemos as eleições daquele ano por isso eu posso falar na memória e dizer que a sua luta a luta de Jackson Lago continua viva neste momento em 2010 houve quem votasse no 65 que era o meu número e houve quem como a maioria do povo de Timor escolhesse o 12 e muita gente podia pensar mas como é que eles estavam juntos se eles estavam separados nós estávamos e aqui está o nosso companheiro Everton cadê ele? nosso companheiro Everton Rocha que testemunhou todos os diálogos que eu e Jackson tivemos na campanha de 2010 inclusive o diálogo às 8 horas da noite do dia da eleição em que Jackson pegou o telefone e me ligou o Everton estava do lado dele depois ele me contou e disse Flávio aqui é o Jackson pois não governador Flávio vai ter segundo turno você estará nele obrigado governador e o Jackson disse que horas eu posso amanhã declarar o apoio a você foi ou não foi o Everton? e nós definimos a hora e o lugar e quis a história e o destino e essas coisas inexplicáveis que Zé Reinaldo referiu dessas apurações que acontecem no nosso estado de um jeito diferente desde o tempo de Brizola que esse encontro no segundo turno de 2010 não pudesse ocorrer e alguém poderia pensar que esse encontro jamais ocorrerá porque Jackson não está mais conosco mas eu estou aqui hoje na sede do PDT para dizer a vocês que aquele encontro que foi prometido no dia seguinte ao primeiro turno que não aconteceu que não vai acontecer mais fisicamente vai acontecer em 2014 no lugar mais importante que é no coração e na mente do povo do Maranhão companheiras e companheiros do PDT fiz a saudação ainda há pouco aos amigos do meu partido do PCdoB assim também como aos do PSB e vim aqui agora me dirigindo a todos como faremos daqui a pouco em relação aos outros partidos mas muito especialmente abraçar a militância do PDT para dizer a vocês meu companheiro Chico que nenhum partido muda o Maranhão sozinho nós sabemos disso e nós sabemos que é impossível vencer a batalha de 2014 sem o PDT do nosso lado por isso nós estamos aqui fazendo neste momento em Timor um ato político que tem uma dupla importância a importância da cidade de Timor vc o que tem que tem que tem